Vem cá, todos os humilhados serão exaltados? Não é bem assim. Bem-vindos ao Lar do Cilar. Meu nome é Sinésio Ramos e você está no quadro Não é bem assim. E agora, como assim? Eu sempre ouvi isto e você vem me dizer que eu estou errado? Pois é. Esta frase, muitas das vezes, é utilizada no sentido triunfalista e vingativo. Dizendo que, se você foi humilhado no trabalho, na escola, em casa ou em outro local, você será exaltado. Tem até músicas que cantam isto. Você no palco e quem te humilhou na plateia. Muitos alimentam este desejo de ser exaltado perante aquele que o humilhou, como forma de vingança. E pode ser que este momento de vingança nunca chegue na sua vida. Porque Deus resiste aos soberbos. Tiago 4,6. Nesta situação, eu entendo que, neste sentido, está errado. E vou colocar o entendimento que vejo dentro das Escrituras. Bora para o texto? No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 ao 14, temos a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu era um homem que se julgava muito melhor que o publicano, em virtude das suas obras e posição. Observe que na oração dele, nos versículos 11 e 12, ele diz Você conhece alguém assim? Nem precisa dizer. E isto era soberba dos que se passavam por humildes, exaltando-se a si mesmo. Já o publicano fazia uma oração diferente. Veja no versículo 13. Ele nem ousava ao olhar para o céu de tamanha humildade perante a Deus, mas batia no peito e dizia Ó Deus, se propício a mim, pecador. Aí Jesus conclui com a moral sobre a parábola. Veja no versículo 14. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Veja que a exaltação e a humilhação foi perante Deus e não dos homens. E isso altera todo o sentido da frase acima, pois não é todos os humilhados que serão exaltados, e sim aquele que se humilha perante Deus. Em Tiago 4,10 diz assim Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Fez sentido para você? Deixe seu comentário aqui falando sobre isso. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Que Deus te abençoe. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E aí Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos.